Olá, tudo bem? Hoje eu vim fazer um convite especial para você. No dia 12 de setembro, você vai ter a oportunidade de participar do curso completo de router da Visutec. É mais uma oportunidade que a Multivis está te dando para aprender tudo sobre router laser e também se tornar um técnico nesse tipo de equipamento. Para participar do curso, você deverá estar inscrito. E no curso, você terá a oportunidade de aprender um pouco mais sobre alinhamento, como manutenções preventivas, manutenções periódicas e outros tipos de operações que você pode fazer na máquina. Além de aprender tudo sobre o software. É uma oportunidade de ouro que vai te dar toda a capacitação necessária para se tornar um técnico experiente e um técnico com todo o conhecimento para as routers da Visutec. Então não fique de fora. A inscrição para esse curso tem um valor de R$100 e você pode fazer ela clicando no link que está na descrição desse vídeo ou então entrando no nosso site. Nós estaremos aguardando você nessa oportunidade.